Música Salve a família, Diego Chet, tamo junto Família recebendo coisas do correio Vocês assistiram o vídeo da Caça da Monstra aí, cês tão ligado né Família, o que acontece aqui? Esse aqui é uma fita do Nintendo 64 que eu vendi pra um rapaz E não funcionou no console dele Eu vou abrir, vou limpar, vou testar no meu e mandar pra ele de volta Se funcionar no meu, eu mando pra ele de volta Se não funcionar no meu, vai pra venda, certo? Quem tiver interesse em consertar E ele vai ficar com crédito comigo, beleza? Esse aqui é o Lucas É cliente meu já, trocando mó ideia, mó firmeza Isso aqui, isso aqui é um negócio aí Então eu vou mostrar pra vocês o que eu já falei, beleza? Vamos que vamos então, sem enrolação Vamos lá, vamos lá Olha, ele mandou numa caixa do Motorola, velho Motorola, MotoGEM, monstruosidade Cadê meu estilete? Ih, meu estilete criou a perna, doutor Ih, dodó, meu estilete sumiu, dois Ah, tá aqui Beleza, tô abrindo aqui Vamos lá Beleza, família? Achei aqui, tô abrindo pra vocês Então, família, tá aqui, o pacote foi aberto Desculpa aí o corte aí Família Buscapé, filho Então é um cartucho do Nintendo 64007 Acho que vocês viram ele num vídeo aí Foi uma caça na montra que eu fiz Beleza? Eu vou abrir ele depois Vou limpar e vou testar no meu console Pra ver se vai funcionar Firmeza? É, cadê o outro pacote? O outro pacote é esse aqui Eu sei o que é Um cara comprou, não gostou do produto E me enviou de volta Eu vou vir o dinheiro pra ele Certo? E vai pra venda É um item de Nintendo 6400 também Mano O bicho tá bem pacotado, hein? Eu que Consegui Consegui Então tá aqui, família, ó É um controle, certo? Beleza Um controle de Nintendo 6400 Controle vermelho Beleza? O que que aconteceu aqui? Eu vendi pra ele achando que era original Só que chegou lá, ele abriu o controle E falou que era paralelo Certo? Mas tá aqui, ó Tá funcionando, tá testado, certo? Que eu testei antes de enviar Mas tá aqui, ó Um controle Ele falou que é paralelo Então eu vou vender como paralelo Faleza, família Vai pra venda Esse controle vermelho Beleza? Quem tiver interesse Já dá um salve também Beleza? Esse foi o vídeo Recebendo coisas do correio Tamo junto Família, curte a página, mano Tá aí embaixo, mano Tô postando bastante coisa lá E todo vídeo Eu vou falar do sorteio Do Super Nintendo 10 mil inscritos Super Nintendo Na caixa pra vocês Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado É... Talvez amanhã Se eu não me engano Amanhã vai ter o vídeo da coleção E eu já falo pra vocês Amanhã mesmo Se o Play 4 funcionou Ou não Beleza? Se não eu vou ter que comprar Uma outra fonte Vai chegar Eu vou ter que colocar E é isso Beleza? Família, fiquem com Deus Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Desculpa a bagunça na minha casa E tamo junto Fiquem na paz Até o próximo vídeo Família Se inscreve no canal Deixe seu like E vamos que vamos Família Crescer juntos Porque é nóis Paz Fui!